Boa noite aos dias matozinhos, estou muito com a praia. Olá! Estou aqui com a Cristina, do Cochambieres. Vamos no carro! Está um belo tempo de chuva, então decidimos ir fazer um piquenique. Exato, vamos ao Festival da Amadora, Festival Internacional de BD da Amadora, e o GPS está a dar dois caminhos alternativos que nenhum deles é o certo. Espetacular! Está aí pela A16. Vai ser, vai ser interessante. E pela A37. Vamos à descoberta, pode ser que não nos percámos muito. Só um bocadinho. E pronto, depois gravámos... Está escuro! Gravámos o que é que se passa lá dentro e gravámos um vídeo de wrap-up. Sim. Para fazermos tipo o report. Olha a passadera lá atrás. Olha a passadera lá atrás. Buenos dias matozinhos! Já! Acabámos de gravar um vídeo onde começámos a falar da Amadora BD, porque eu não estava... Se calhar íamos a fazer outro vídeo agora. E eu não estava composta. Não estávamos composta. Estava assim. Faltou-lhe retocar a maquilhagem. Estava assim. Toda a minha maquilhagem. Que eu sou daquelas gajas que... Oh, oh, oh. Então vocês podem ver aí nos vídeos que devem estar a passar enquanto não estamos a mostrar a nossa cara. Não estou a pé. O que é que achaste a Amadora BD no geral? Há muitos anos que eu já não ia lá. Há uns anos. Eu só fui lá uma vez. E fui lá justamente contigo. Exato. Então essa foi a última vez. Já não sei quem é que era. Era um autor conhecido do Franco-Belga. Há muitos dos autores conhecidos do Franco-Belga. Não sei se não era o Sweet... Não era. Isso. O Sweeten e o Peters não era de certeza que senão eu tinha me lembrado. E tinha levado todos os meus livros do Sweeten e do Peters. Saca, era o Jodorowsky. Mas não estava a assinar a sua exposição. Também não era... Ah, se calhar não era a sua exposição. Sim. Ah, então se calhar podia ser o Peters e o Sweeten. O Sweeten e Peters. Não sei dizer os nossos dois. Não sei. Fui a praia que era 5 anos atrás, o caralho. Pai. Pronto. E antes disso também já há uns anos que eu não ia lá. E pronto. Não sei porquê. Porque é uma cena estúpida. Porque sei lá. Aquilo se calhar fica fora de mão. É barato a entrada. É barato. Não fica muito perto da estação da Amadora. O que é chato, tem que ser de carro. Para quem não mora ali perto. Tu vais visitar a capital também. É. E vamos nos perder na Amadora e tal. Porque é espetacular. Eles são a capital da BD. Tem vários sítios que são a capital da BD. Com quadradinhos e não sei quê. Não há placas a dizer naquele sítio. Pronto. Mas na entrada da BD tem uma placa a dizer que o festival é ali. Quando vê-se bem no edifício, assim, letras garrafais. Festival Internacional. Tu passas num turno, é capital da BD. Podiam ter uma seta, tipo, para ali. E a gente assim sabia. By the way, o túnel que tinha leds azuis que já tiraram os leds azuis e agora são lâmpadas brancas florescenas. Mas pronto, uma parte. Se calhar são lâmpadas leds. Gostei. É capaz. Aquilo é uma exposição, é sempre mais ou menos na mesma onda. Tem os prémios. Tem prémios escolares. Tem prémios de autor, de melhor argumento, de melhor desenhador. Gostei das cenas dos novos... Aqueles que eram só quatro. Os das escolas. Os das escolas. Exato. Fui positivamente surpreendido. Porque estava a ver na entrada que isto é de ciclo. Muito bom. E eu... Então deve ser chamada que... Para já é tudo estilos diferentes. Muitos estilos diferentes. Espetacular. Uma coisa que me surpreendeu bastante. E a maior parte das histórias tinham, de facto... Eram tudo histórias com quatro páginas. Eram cenas muito curtas, mas... Algumas com aguarela, algumas com traço. Estavam espetaculadas. E a também gostei bastante. E depois tem sempre... Foi uma coisa mais positiva. Sei lá... Vê a parte brasileira. Exato. Este ano era... O foco eram autores brasileiros. Era um deles. Havia outro, logo no início. O Francisco Souza Lobo. Esse era um senhor que já não existe. Mas sim, era... Sei lá... Homenagem? Não. Ou foi o Álvaro que já morreu. Um deles já morreu. Acho que era o Francisco. Acho que era logo o primeiro. Pois havia também o Álvaro. O Álvaro era no menos outro. Exato. Ah, sim. Aquilo tem um piso principal e depois tem um menos um. Não perca o bilhete de um para o outro que é para conseguir entrar. Já agora... Depois tinha também uma parte de um senhor que, claro, agora esqueço-me o nome. Que fazia cenas... Fez os primeiros filmes de animação portugueses que foram premiados. Ah... Fez o Anuncio da Schweppes. Aquela Anuncio da Schweppes. Espetacular. E tinha a cena da raposa e o ouriço. E eu lembrava-me dessas personagens. E fez a ilustração do Auto da Barca do Inferno do Gil Vicente e era aquela... O Planeta dos Cágados. O que era? O Planeta dos Cágados. Ah, e tinha uma cena de... Os nabos da cozinha. Uma cena assim, um livro de cozinha infantil. Espetacular. Eu quero arranjar aquilo em uma alfa revista. Qualquer regulé. Espetacular. Ah... Pronto. E tinha assim temas. Gostei muito do foco do Brasil. Claro que a maioria dos temas, se não 99%, ficaram Bolsonaro. Não é? Não. Era só um dos artistas que falava do Bolsonaro. Não era só um. Havia vários. Era BD de intervenção. Bah. Por assim dizer. BD de intervenção. Tinha autores estrangeiros. Checos. Peláculos. Mais no... No menos um. Não era? Pois a zona do menos um tem zona de crianças e... Crianças e adultos quiserem desenhar e cenas assim. Tem... Colóquios. Palestras. Uhum. Apresentações. Apresentações. Apresentações... Do whatever. Nós apanhámos... Da Kimbra BD. Mas também não prestámos muita atenção. Foi mais... Passar para lá. Mas... Tem livros à venda. Tem as editoras. Tinha uma boa representação de editoras. Sim. Tinha a Polvo. Tinha a King... 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 Whatever. Doctor Cartoon. Sem o Fernando. Hum... É a Chilli com Carne. Chilli com Carne. Gosto muito da Chilli com Carne. Era... Era tudo caro. Era tudo a preço normal. Tinha a Asa, editora por causa do Luís Louro. Depois tinha os autores. Eu nem vi o resto mesmo. Eu fiquei chateada que não levei os meus livros do Luís Louro. Eu gosto muito do Luís Louro. Estou triste para o Luís Louro e eu não trouxe os meus livros para assinar. Chato. Estou triste. Eu gosto. Eu nunca tinha visto o senhor assim ao vivo tão perto de cores e três dimensões e terei-lhe uma foto ao Stoker. Já disse isto. O que é que nós tivemos a namorar para comprar e depois que não comprámos? Tanta coisa. Vamos começar pelo Luís Louro, se calhar. Foi o Luís Louro, se calhar. Foi o Watchers. Mas lá está. São dois livros. Com um final alternativo. E eu vou querer os dois. Estão decididos por não comprar nenhum. Exato. Ponto. Aí estamos arranjando. Mas ela ainda teve a namorar para aí uns 10 minutos e depois voltou a dar outra vez. E depois ele também fez com outro gajo o Gym Del Mónaco. Mas eu não sei se vou gostar daquilo. Mas tenho que investigar melhor. Também era 11€ e tal. Também era caro. Isto já é uma série e já tem pelo menos 3 volumes. Ah, depois na asa comecei a ver todo um livro do Miguel Anjos que eu ainda não tenho. Para tudo, não é? Miguel Anjos eu também tenho a coleção quase completa. Então, mas também estava caro. E um do Peter Sweetens. Peter sozinho? Yeah, também. Que eu também não tenho. Estes gajos. Uma pessoa não pode estar fora da cena da BD e começam logo a escrever livros e editar à parva. Traduzidos para português. Sim, porque isto é franco-belgas e... Isto é franco-belgas e... São novos, sim senhora. Ok. Isto é tudo franco-belgas e eu em francês... Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. É franco-belgas e... Eu não entendo. É muito bom. pronto, e foi isso mas tinha toda uma boa seleção de livros que eu ainda namorei, depois eles cá em baixo têm alguns dos livros que estão nas bancas que dá para consultar, então a gente até pode pagar os 3 euros que é o preço da entrada e ficar ali o dia inteiro a ler e eu estava a ler um do Álvaro que era o conversas com os alunos e os pais deles com os putos e os pais deles putos? eram alunos? não, eram alunos de partir o coca-hir-man, impressionante eu estava ali todo contente a ler, e ela não vai ler aí tudo é verdade e eu, então, se calhar vamos comprar e depois vimos o livro lá em cima chegámos lá em cima, e eram 11 euros e fomos ao UQ e estava para aí a 7 e meio então, moral da história não comprar mas é bom, eu ainda quero comprar sim, mas vamos é comprar no UQ esse é até euros e tal portanto, vai ter que ser mas pronto, no geral é fixe é um dia giro que também pica para crianças aquilo tem muitas ilustrações infantis tem muitos livros infantis nas editoras também portanto, é porreirinho tem espaço para crianças levem a casacos porque aquilo lá dentro é frio já estive a namorar um do Ghost in the Shell que era mangá e foi-lhe a perguntar o preço e que ele não tinha preço em lado nenhum ah, mas esse é o gajo do DVD do Colombo eu disse, eles são caros e aqui ele dizia 17 libras atrás e ele disse ah, são 17 euros pois, se calhar vou passar convertem ao olho se calhar vou passar porque o mangá eu pagava mais 5 euros por aquilo não pago 17 eu até posso chegar aos 7 com jeitinho mas pronto tinha a G. Floyd lá representada tinha, a Paul já disse tinha mais quem não tivemos a ver os cómics para não nos desgraçarmos era cada um era um euro não, porque também tinha muito Justice League já me deixei dessas agora se o Chico compra assim as compilações ou os volumes os ómnibus se fosse o X-Man ou o Punisher que nos falta ainda comprava mas não quis andar lá até porque não sei os números de cor portanto não vale a pena não vale a pena estar a prender tinha que ter levado uma lista foi engraçado pá, é giro é giro para ver o que é que se anda a fazer e de BD e conhecer novos artistas novos argumentistas e novos talentos por causa dos prémios das escolas porque ele foi um giro olha, gostei bastante era fixe se eles tivessem vendido uma compilação um livro compilação deles todos esse livro eu comprava nem que fosse, sei lá 10, 15 e a 15 não chegava lá mas 12 euros ele se pagava por aqui mas olha fica a dica de um projeto para o PPL ou uma cena assim para fazerem a compilação disso sim, até porque se são premiados faz todo o sentido e os pais dos meninos vão querer comprar portanto eles escutavam isso de certeza e nós também eles devem ter feito se calhar nós é que não notamos que estava lá tinha ilustrações muito a vida não estava não estava em foco pronto nos somos fica uma ideia para a organização para passar às vezes façam filmes eu lembro que há muitos anos estavam a passar filmes do Miyazaki agora não me lembro o que é que eles passaram eu tenho eu trouxe o programa não sei para que porque também não o vi na altura não o vi antes não o vi durante e não o vou ver depois mas pronto é papel vai para a reciclagem é até dia 11 de novembro portanto ainda dá tempo se alguém disser e nós também vou tentar meter este vídeo online hoje ou amanhã se vocês ainda têm tempo de coisa passar por lá e alguém foi alguém conhece alguém queria ir alguém gosta de ir alguém curte de histórias aos quadradinhos quadradinhos cara ah também tinha lá referência num cantinho a turma da Mónica porque eu vi toda uma seta para o parque da Mónica olha lá o que é que era está lá qualquer coisa relacionada com o Maurício de Sousa e havia a Mónica mas velha isso aí era a Mafalda isso foi Mafalda foi o freak show a sério não gostei nada de ver era a Mafalda a Mafalda do Quino mas velha velha pá e 20 anos mas não era desenhada pelo Quino era desenhada por outra pessoa não era com top e mamas mas era desenhada por outra não é? nem vi fiquei fiquei tão que eu não vi pronto tenho dito não gostei ela começou a rap já mas ela também então as personagens crescem não 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 pá não ok não vimos isso em condições não gosto ok fui-me embora pronto Mafalda é Mafalda ponto com aquela idade com aquele humor de intervenção e fica ali eu só me lembro do ela no primeiro dia à escola e a professora a dizer nós vamos dar tudo que as moças vamos dar e ela também soa pá eu não quero soar pá sou bem fixe e isso que acontece pronto mas há alguma coisa a dizer sobre a venda de amadora? não pá deixem aí nos comentários o que é que acham foi bom foi fixe obrigado pelo preço de entrada e podem cortar no preço dos livros que a gente se calhar comprava mais fazer promoções bastava isso fazer promoções podiam ter os preços normais dos livros dos lançamentos porque pronto mas são preços ridículos para o panorama a conjetura nacional a conjetura nacional a situação econômica obiável do país e pá não se admite é muito caro depois fazem tudo com capa dura ainda por cima ainda fica mais caro ficam super giros mas depois são preços ridículos e a gente vai a sites Fnac Bertrand e Wook estão super baratos comparado com os preços ali estão baratos o BD é cara na mesma o graphic novel é mais caro que o livro sim mas por mais que se queira apoiar as editoras não dá pois porque eles também não fazem promoções é assim é um mundo em que vivemos ficar ali o aviso pronto aviso na abogação vá fiquem bem tchau tchau até o próximo tchau 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 tchau